Olha, a partir de agora você vai embarcar numa viagem no tempo com grandes repórteres da TV Globo. Um reencontro muito emocionante com personagens que eles conheceram há muitos anos e que deixaram uma marca na vida de cada um deles. Essa marcou bem, ó. A gente vai viajar à Itália com o repórter Ernesto Palha. Ele cobriu um dos maiores traumas do nosso futebol. Ainda dói esse negócio. A eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 1982. Palha era o repórter que acompanhava a seleção italiana e agora, 35 anos depois, reviu alguns dos nossos carrascos. Esse é o primeiro episódio da série Reencontros Espetaculares. Conta aí, só pra nós, como você faz com as suas lembranças? As boas, as más, deixa tudo quietinho no canto? Ou costuma voltar a elas com frequência? Esta aqui, por exemplo, lembra? No dia 5 de julho de 82, todos nós, brasileiros, choramos de tristeza. Acabou o jogo! Classificou a Itália! Está desclassificado o Brasil! A câmera fica aí! A câmera fica aí! A câmera fica aí! Estamos aqui em no campo, em Barcelona... Mas eu tinha de olhar pra frente e seguir adiante. Pois é, essas malas aqui já correram o risco de voltar pra Roma antes da hora. Aos 23 anos, cobrir a seleção italiana na Copa da Espanha era o meu primeiro grande desafio profissional. Barcelona, Mundial 82. Eles nunca imaginaram a segunda fase dessa Copa do Mundo. O atacante Graziani sabe que, na verdade, tem apenas... Sabe como é? Ser repórter tem seus privilégios. Primeiro, lá em 82, a chance de ver a história acontecendo. Depois, 34 anos depois, voltar a ela numa incrível viagem no tempo. Eu costumava me perguntar, sabe? Como seria reencontrar personagens que ficaram associados para sempre a um trauma do futebol brasileiro? Carrascos do nosso sonho, sim. Mas figuras que proporcionaram um salto na minha carreira. E até uma relação quase paternal com um campeão do mundo. Pois eu resolvi ir atrás dessa resposta. Olha só, de novo a Copa de 82 me proporcionando uma experiência única, né? A busca pelos tricampeões de 82 me levou para a bela região da Toscana, centro da Itália. Aqui na cidade de Arezzo, um museu medieval a céu aberto, foi filmado o longa A Vida é Bela. Este foi o cenário escolhido por Ticcio Graziani para sua aposentadoria. O atacante daquela seleção italiana de 82, sempre simpático comigo nas entrevistas. O curioso é que o mesmo não valia para a imprensa italiana. Super críticos, os jornalistas italianos cobravam o melhor futebol dos jogadores e do técnico Enzo Berzotti. Hoje, o clima na coletiva esteve muito ruim, com a verdadeira greve de grande parte dos jogadores italianos contra os jornalistas. Graziani foi um dos líderes. Os jogadores da Azzurra fizeram greve de silêncio. Foi a resposta às críticas depois dos três empates na primeira fase da Copa. O último deles, inclusive, com o gol do próprio Ticcio. 34 anos depois, Ticcio Graziani aceita um reencontro. Marcamos em frente ao estádio municipal de Arezzo. No começo, percebo que Graziani não lembra bem de mim. Mas com a ajuda das nossas imagens de arquivo, eu toco logo no assunto que vai ajudá-lo a refrescar a memória. Quando os jogadores fizeram greve, não falavam com a imprensa italiana, o único estrangeiro que estava lá era eu. E os caras começaram a me associar, dizendo que com ele a gente fala, os outros não. Mostro a Graziani a entrevista que ele me deu em meio à lei do silêncio. Um jornal escreveu que fomos ao cassino nos divertir, o que não é verdade. Também inventaram que nossas mulheres viriam à Espanha numa viagem prêmio. Agora, Graziani me revela que o estopim da greve foi outro. Um jornalista escreveu que Paulo Rossi e Cabrini eram mais do que amigos. Foi a gota d'água para uma parte da imprensa que fazia críticas injustas à seleção. Nada agradava. Jamais à vontade, depois de nos ver no vídeo, Graziani me leva para conhecer seus campos de futebol. Com a simpatia de sempre, bota a mão no meu ombro, já me trata como um velho amigo. Descubro que Graziani teve um filho jogador. Este é o meu nipotinho, Gianmaria. Já é avô. Guarda a mavelina, Ernesto. Que espetáculo. Virou comentarista de TV na Itália e nunca deixou de jogar futebol com os amigos. Agora, no papel de um goleiro bem abusado. Ei, ele joga com a minha camiseta. Ah, é? Mas eu ainda quero conhecer melhor o lado feliz de uma história dramática para nós, os brasileiros. Em 82, a seleção brasileira, para nós, representava um sonho. Dizia-se que era o melhor futebol da história. Para vocês, italianos, o que representou essa seleção? Depois do Brasil de 1970, foi a seleção brasileira mais forte que vinha. Tinha Sócrates, Zico, Júnior, Toninho Cerezo, Falcão. Era um time destinado a vencer. Mas uma equipe inteligente, se sabe que basta um empate, joga no contra-ataque. Graziani, para Rossi, Bocó, para! Nós, italianos, teríamos raciocinado assim. Mas o Brasil, quando estava 2 a 2, tentou vencer. E este talvez tenha sido o pecado da presunção que custou caro. Pelo ringrazio, Tito. Grazie. Obrigado, cara. Obrigado. No dia seguinte, tem outro encontro com o passado, num hotel fazenda não muito longe de Arexa. Paulo Rossi, fugiu, bateu! Vai, olha! Autor dos três gols sobre o Brasil, no estádio Sarriá, Paulo Rossi, hoje, pediria música no Fantástico. Na época, ele gravou o nome do que há de mais doloroso na nossa memória esportiva. Quando chegou ao hotel, pergunto pelo proprietário. Questa é a propriedade de Paulo Rossi? Ele não está, mas deixou autorização para conhecermos um dos seus investimentos mais rentáveis. Além do hotel fazenda, encravado nas colinas da Toscana, Rossi cultiva azeitonas e uvas. E faz com elas óleo de oliva e este vinho que leva a sua marca. É, a assinatura dele está aqui. Siga o viagem até Perugia, onde enfim vamos encontrá-lo. Imaginando o humor com que ele nos receberá. Paulo Rossi, artilheiro da seleção nacional e maior salário do futebol italiano, esteve hoje na Justiça do Milão. É bom lembrar, antes da Copa da Espanha, Rossi havia ficado dois anos afastado do futebol por envolvimento num esquema ilegal de apostas. Quando ele volta, logo depois o Garzó o convida, o convoca para a seleção. Todo mundo achava isso um equívoco, né? E o Paulo Rossi não ia a lugar nenhum, era um cara morto para o futebol, imagina, né? Talvez por isso, a minha lembrança era de um cara muito mais fechado que o Graziani. Brasil, Brasil, claro. Como era? Tchau, Paulo. Comecei. Fiquei surpreso com a simpatia com que ele me recebeu em sua academia de futebol. Vocês vieram aqui só para me entrevistar? Claro, né? Digo que ele é um mito no Brasil, mas não exatamente positivo. Brasil, você é um mito. Brasil, né? Não positivo, mas... Peguei um táxi em São Paulo, o taxista ficou me olhando pelo retrovisor e falou, você é o Paulo Rossi? Falei, sim, sou eu. Sempre dá táxi. Desce do meu táxi e não entra mais aqui. Meu táxi? O bom humor continua no campo, onde mostro a Rossi uma das raras exclusivas que ele deu durante a Copa, justamente pra mim. Estou melhorando pouco a pouco e acho que posso contribuir. Eu sabia que não estava dando o máximo que eu podia e era uma responsabilidade grande. Eu queria estar pronto antes, mas isso não foi possível. Aí, Rossi explica o silêncio dos jogadores com a imprensa italiana. Naquela época, foram escritas muitas coisas que não eram reais. Coisas até fora das questões técnicas e táticas do time. Isso se tornou incômodo, até um ponto em que eu mesmo decidi parar de falar com jornalistas. Com jornalistas italianos? E o que você fez nos últimos 34 anos, eu pergunto? Nada pra mim. Eu tenho uma outra vida. Parei de jogar muito jovem, com 30 anos. E não me via como treinador. Mas o meu maior contato com o futebol é trabalhar com os rapazes aqui na academia. Isso me dá muita satisfação. O futebol te deixou rico, eu pergunto? Não, nem que tanto. Mais ou menos. A gente ganhava bem, mas nada como as cifras de hoje. Hoje os jogadores são muito profissionais, mas muitos viraram mercenários. Digamos que o futebol hoje é menos romântico e tem menos poesia. Por menos romântico, eu chamo de menos poesia. Falando em poesia, como foi acabar com o sonho de uma das seleções mais poéticas de todos os tempos? Para mim, sempre foi natural fazer gols. O Brasil, no imaginário coletivo, é alegria, espetáculo, diversão. Aquela era uma seleção dedicada ao jogo ofensivo. O jogo ofensivo. O Cerezo passou para receber. O balcão limpou. Bateu, bateu. Lembro que o jogo chegou a ficar empatado em 2x2. Eles queriam fazer o terceiro e, se fizessem o terceiro, iam atrás do quarto. Mas naquele dia encontraram uma seleção italiana mais forte. E acabaram pagando pelo excesso de confiança. Paulo Rossi sabe que sempre será o carrasco de 82. De verdade, eu amo o Brasil e eu sinto que a minha relação com o Brasil é de amor e ódio. O brasileiro entende de futebol e também tem um certo tipo de admiração por mim. Olha, você, motorista de táxi, que teve aquele gesto, a gente compreende a sua reação, mas vamos consertar isso. Uma próxima vez, vamos levar o Paulo Rossi para dar uma volta de táxi de maneira elegante, esportiva, com fair play. Ele merece, o cara é um campeão. Salute ao Brasil. Salute ao Brasil. Tchau. Saio de Perúdia com a alma lavada. Lamento apenas não poder reencontrar o grande líder da Azurra de 82, Enzo Berzotti. Técnico daquela seleção morto em 2010. Um senhor muito educado, mas cisudo. E quando estava de mau humor... Ele foi percebendo que eu estava fazendo um trabalho sério. E como eu falava a língua, né, ele começou a ter confiança, construímos ali uma relação de confiança e quase que diariamente eu gravava entrevistas com ele. Ele disse, estou contente pelos rapazes. Eles mereceram a vitória depois de tanto trabalho. Para este humilde repórter brasileiro, ainda estava guardado um último gesto de generosidade do grande Berzotti. A gente estava dentro do campo e ele veio atravessando, cercado pela imprensa italiana. E aí entrei eu. Só que aí os fotógrafos italianos que estavam esperando começaram a protestar. O Enzo Berzotti me abraçou, falou de jeito nenhum. Esse cara aqui, ele falou, conhece que tem um bravo ragaz, esse cara é um rapaz bacana e tal. Foi uma coisa paterna, assim, paternal, que sinceramente me emocionou, me emociona até hoje, né? Porque meu pai era italiano, então não deixo de lembrar, né? O papai já foi, né? Então, é isso aí. Berzotti, Rossi, Graziani, pois é, se ainda havia algum trauma, Reviver 1982, me reconciliou definitivamente com os deuses do futebol. Que nunca foram tão italianos como naquela Copa da Espanha.